Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês e desta vez conforme aquela sequência de vídeos que está acontecendo sobre os faróis redondos de LED nós estamos fazendo agora desse aqui esse aqui é a apresentação do farolzinho auxiliar que vai embutido no para-choque tanto nos veículos fora de estrada que faz os para-choques, esse para-choque de ferro ou as pessoas que já tem e quer substituir os faróis inferiores meu Deus do céu, farol de milha ou farol auxiliar conforme é falado, farol de neblina, dá para colocar nesse lugar ele tem aqui os suportinhos para os parafusos só para vocês verem como é legal olhando pelas costas dele aqui está o suportinho bonitinho ele tem regulagem para você virar ele para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo tem dois LED aqui muito top e esses dois de longo alcance mas o bichão está aceso aqui já pessoal, não tem condição de olhar para isso olha isso, olha que eu peguei o ângulo aqui, que bate aqui, olha isso não tem como pessoal, é muito forte só que ele vem com quatro fios atrás e eu vou mostrar para vocês agora com os outros acesos para a gente ver o que acontece galera, olha que coisa mais linda esse é o Angel, em laranja, olha que coisa mais linda fica top demais, não fica? e agora com certeza o outro fio vai acender ele em branco vamos só conferir e não é que o pai está ficando espertinho mesmo olha lá que coisa linda em vez de ficar laranja, ele fica branco filé demais, né? sabe onde já tem esse brinquedão aqui disponível para venda? vocês pesquisando sempre pela imagem que vocês verem, está vendo? no nosso site vocês vão achar nesse site aqui www.king4x4.com.br o nosso Instagram, você já aproveita e siga a gente também arroba king4x4 underline e em breve aqui embaixo vai estar escrito arroba king4x4 brasil que também já está em andamento e já está disponível para vocês seguir e também curtir lá a nossa página, tá bom? então não deixa de se inscrever no nosso canal ativa o sininho, compartilhe com os amigos se você ativar o sininho de notificação você recebe os próximos vídeos compartilhe com os amigos aí porque isso serve para diversos tipos de carros nós temos diversos modelos de faróis, tá? e vem muita coisa, tá pessoal? se vocês olharem lá para trás, ó tem LED para caramba aí, ó tá? então tem muita coisa e vocês vão amar as coisas que vão estar nesse site tá bom? então para buggy, caminhão, jipe, trem, lancha, barco, iate avião, teco-teco, paraquedas o que vocês quiserem, tá bom? então não deixem de se inscrever no nosso canal ativar o sininho, compartilhar com os amigos um abraço a todos e fiquem com Deus e aí e aí e aí Obrigado.